Calejando a sombra no corre da luz, assustando os careta Quem tá patrão não tá com a vida feita, assim ela tá sendo peita Criança que teima e nunca foi de acordo com a igreja, aceita Bate o kick, vira neurose, entorna na escrita com o picho na espreita Respira, foi sem perceber que a entidade caiu de cabeça Fez exagero, um copo com gelo, servindo um banquete com vinho de mesa Versus Pique Mike Quem começa é? Elite, 45 segundos, meu amigo Não, é o trítero nacional? Por que? Ah, então beleza, vamos lá, vamos lá É moleque, isso aí, Elite começa Joga a mão pra cima, família Vamos lá, pô, joga a mão pra cima Aê família, na moral, boa noite primeiramente Geral levanta a mão, geral levanta a mão E aquele grito do quê, tipo assim Geral, geral, ó, ó Quem quer batalhar boa, grita o quê? O quê? Quem quer batalhar boa, grita o quê? O quê? No verso cê nunca se intromete Por isso isso é mais do que fazer proerd É muito mais que verso de internet Você é o big, só que eu trago o mundo inteiro na minha bag Então, só que cê nunca se intromete Não é bag, cê pode me chamar de Breaking Bad Só que cê sabe que aqui eu prossigo Não é Breaking Bad Eu sou Beren Bugi, eu sou Trap Meagles Ah, tá pegando o cuzão vacilão Cê sabe que isso aqui é pura pautação Por isso que você nunca aqui é forte Isso é ascensão dentro de seis anos É Travis Scott Nooooh Eita, tá danado Aê O Big Mike Levanta a mão, geral Chega com nós, família Salve, salve, meu amigo Rapadura Salve, rapadura Gera, geral Aê Aê É o beat do Rapadura pronto pra amassar Trinta segundos que eu tenho pronto pra dilacerar Esse cara na frente aqui não vai ficar Seu mundo tá na sua, pega e seu corpo vai para lá Então, já pode chamar até o Uber Tipo de bag, já pega até o Uber Ou de youtuber Pode deixar que você se entrega Seu trap é de migos, mas com a internet vai com megas Pô, tá entendendo o que já era? Sem falar que é ascensão Eu vou ter que concordar Você é Travis Eu sou Kendrick Lamar Isso daqui é pra ascensão Antes mesmo de começar Então, já vê Que eu boto a pressão E vai me dar o beat Vai bater o coração Quando o beat bate E tá ligado que geral Vai na vibe Levanta a mão É só pressão Rajadão Pode até falar do funk Sua mente é papapaca Loucadão Rajada de três oitão Dessa mente pipoco Agora você conhece o insano mundo do louco Quer falar do seu trap? Mas você é infeliz Não esquece que é boombap O começo é a raiz Então pode deixar Eu rimo por vocês Se você não representa Eu sou o Bronx 73 Então, já era Aqui vai ser o attack back Chamar o seu clickbait pra somar Se bem que só assim você consegue rimar Mas eu mesmo com pouco tempo não perdi o ar LIT 30 segundos meu amigo Low, 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 low Ele quer falar de Uber Não bate de fronte Eu vim ter o fim Eu tô no inferno Meu Uber é caronte Certo? Tá pegando a visão Por isso que eu tô fazendo Um verso na improvisação Sabe que aqui eu não bata nave Meu corpo numa bag Uma bag desse tamanho cabe Não tô entendendo o que cê fala Por isso que num verso claro Que você não exala Até porque eu faço Na cultura sempre mantém a postura Isso aqui não é ditadura Você não é cabra da peste Quer falar que o beat é do rapadura Isso é verdadeiro repente Então o ABC me vete Certo? Tá falando Não tá mandando Por isso que o verso cê não tá laburando Falou de louco? Realmente o LIT enlouqueceu O Noé também era louco Até o dia que choveu Vencerou! 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 Mano, esses moleque Tão me fazendo arrepiar aqui, velho Tava com muita saudade disso, caralho Porra, velho Porra, velho Se matem, filha! Que desofrença, satanás E aí? Familiar Vamos soltar a mão pra cima Pros moleque virem cabulosos nesse terceiro, mano Joga a mão pra cima aí, galera Não é humilde mesmo Se você tá curtindo a batalha de rima Demonstre com a mão pra cima, tá ligado? É o mínimo Chega com nós, família! Se matem! 4222 Ei, ei! O Big Mike ataca A voz sempre ecoa E quando ele sabe A rima já é boa Você é caronte Sua voz nunca soa Vou te ensinar com quantos paus Te faz de uma canoa Então, tá vendo? Só já era Ou vai ficar longe Porque não chega de jangada Você fala até que cabe na app Na bag, meu corpo Só que na batalha aqui Não te cabe dizer nada Sabe que essa levada Ele quer falar Até os papos de jangada Isso não vai arrumar nada Que o problema da quebrada Na madruga A barca passando apagada Esse que é o problema aliado Por isso que eu mantenho Claro que esse é o legado Até porque, cês sabem Te tiro do trilho Tomar cuidado com o nascimento E com o Coronel Carilho Medo do Coronel Carilho Por isso você quer Me tirar do trilho do trabalho Eu não tenho medo de Coronel Nem General Porque o que eles têm de fuso Eu tenho de rima pra caralho Eu também não temo Eu já faço minha cara Por isso que o verso é claro Que é que já repara Mas tem que tomar cuidado Sempre com a opressão Que não vai existir freestyle Sem liberdade de expressão Eu sempre me expresso Aonde é proibido Eu sei que fazer poesia Hoje é que eu reperigo Mas afinal das contas Quem que não? Raul Seixas também fazia E mesmo fez revolução Mesmo fez revolução Esse é o detalhe Só que minha revolução É diferente Igual Bob Marley Eu faço meu freestyle E eu posso compor Quando alguém me aponta a arma Eu aponto meu amor Por favor galera Solta a mão Palmas pra esses moleques Eu não quero falar muito palavrão aqui agora Mas não pode Não pode Caralho Estamos sendo censurados pela plataforma Mano Palmas pra esses moleques e família Mano De verdade Tem que desperdiçar uma linha Vamos lá Por ordem de rima Escolha um só e faça um barulho Para Big Mike Mãos para Big Mike No visual primeiramente Mãos para Lit Pode abaixar Vamos lá Vamos contar Mãos para Big Mike Vai começar aqui no Mark Você que está por último Você vai ser o último 69 a 61 69 a 61 Big Mike Próxima fase Meu amigo É a primeira vez né Maluco O cara chega pela primeira vez Na aldeia E faz uma batalha dessa Palmas pro Lid Aê família Tava no regional Não é por pouco não Vai Fez muito Você é louco Criança que teima e nunca foi de acordo com a igreja Aceita Bate o quique e vira neurose Entorna na escrita com o bicho na espreita Respira